O meu pai Queria que eu fosse ginecologista E a minha mãe Queria que eu fosse otorrinolaringologista O meu irmão Queria que eu braçasse Numa banhadora de cor Mas eu não queria ser Não queria ser gato Nem goloso Não queria ser rico Nem famoso Ser o maior Maiorol Nem o primeiro Nem radical Eu só queria ser Estrela do folclore 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 Não queria ser cantor Nem ator Nem escritor Nem pintor Nem jogador Nem apresentador Nem professor Nem doutor Não Eu só queria ser Estrela do folclore Estrela do folclore Estrela Lufa, Flora Estrela Lufa, Flora Estrela Lufa, Flora